Ahn, domingão queimando gasolina, ya Pimenta, não era você que tinha o nick de White Pig era Gabi é uma vagabunda, deselegante Já vou reportar esse cara aqui, ó Abuso verbal, outros Chegue um pouco mais perto Mano, alguém sabe como é que tira essa câmera presa do Arne Game, véio Tá um bagulho estúpido Toda hora eu tenho que destravar essa merda O cara flechou pra pegar a kill mesmo, né Filho da peste, invade, tropinha, faz o L Caramba, minha vida como é que tá, véio Olha a minha situação, cara O que eles tão vendo a minha situação? Não, 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 seu filho da puta Fala, você não merece tomar rage um cara desse Cortou a brisa, cortou a brisa Cortou a brisa E aí, tronei Olha, eu vou morrer pra kinder Sabe tudo É, o professor, né, o Pimpimenta Hoje, na aula de hoje, vamos aprender o quê? A como enganar os bobos A gente vai lá Engana o bobo E faz o quê? Manda um salve Por quê? Porque ele é bobo Peraí, se tá faltando um pagodinho E acho que já tá o tilt do Krut Double kill no bot Morreu o Tico e o Teco Nossa, veio o brinde, a oferenda Ô, ferenda Ei, Pimpi, fica na tua Gay Reportado no final do jogo Homofóbico Vou reportar ele Você quer reportar, não adianta, mano Cancelado você, viu, Orne? Podem printar e cancelar no Twitter, Orne É, mano, vai Bata o cara Bate no cara Mostra quem manda, pô Eu tô aqui, caralho Isso, vai lá Ah, tu é muito chucro Tô indo Eu tô indo Eu tô chegando Eu vou aí Eu tô a caminho Tudo nosso Tudo nosso Ih, eu gastou o CD It's Pink Pimenta From Brazil Ah, aqui ele já tiltou já Eu sei Que não era pra dar KS Que era pra fazer o DG Mas meu boneco Tá muito inútil No meu game O cara pega uma K e se apernei, tá? Juninho, eu nunca mais jogo com você Juninho, eu tava ganhando tudo Tudo, tudo, tudo Eu fui tudo com você, mano Maré de azar, véi Eu acho que eu nunca perdi Tanto jogo na minha vida, Juninho Nada contra ti Tu joga bem É um jogador diferenciado Mas depois que eu jogo com você Eu não ganho jogo É impressionante Eu perco todos Não ganhei um Um game Todos, todos Não teve um que Deus pegou e falou Não, esse aqui, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer chover ali pro cara ganhar Não, perdi todos Esse cara não tem parede não Nossa, ele flechou É um gênio mesmo Mas o Arauto que já armou Bem na torre Ela tá no chão É a primeira do jogo Se você quiser, eu tá seu, tá TF Ah, ele não quis Calma aí, deixa eu xingar esse cara Oh, my bad TF Não vi que ia guardar a ult pra playbot Jurava que você tinha pingado E ia ajudar Caramba Que vacilo meu, hein Eu tonto logo pensei Beleza, ele vai ajudar Lobar o wave dele, foda-se Lobar não, né Mereço Caramba Mano, eu não sei qual que é o botão, velho Era pra ser esse aqui, ó Sumiu Errei Imagina amanhã o chaco bufado Como vai ser Sumiu 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 Ele Evaporou Senhoras e senhores Vai querer terminar o jogo com KDA bonitinho Vai acabar perdendo a partida É só você não trolar A Caixa ficou nervosa ali Que eu não pude fazer nada E eu vi ela morrer Tá, agora eu vou chamar todos os mods para o ritual, velho Aí, ó Eu escolho você, Aral Quer dizer no buff no chaco? Ah, buff chega amanhã, né, amigão Até o momento, nada a dizer Parece bom Vamos ver Eita Olha isso Olha isso GG Trolhei Vamos já Défilo, tô aonde? Esse filho da Primeiro game que eu pego todos os drags Faço baron Que orgulho Seria essa a evolução? Eu acho que hoje eu não vou jogar todas de chaco Se não ficar muito maçante Amanhã eu vou buffar e eu vou spamar Eu acho que eu vou alternar a chaco com algum outro herói Tipo Graves e Lilia Eu não me separo de você Bum Surgiu Finalmente uma vitória Seria essa o começo Do Biri Volta? Mano, eu preciso subir minha escalação no xadrez, velho Tá muito ruim É assim que fica difícil, né? Pra toda a vida Mano, pera aí Eu dei o bispo também? Ele tá pensando, sério? Muito obrigado pelo subir Nossa, não é a sua camisa, né? Da cabeça aos pés Mesmo se isso acontecer Fico com você Fico com você Não tem jeito Não tem jeito Essa é a minha mãe Eu ia né Eu iai né